Um cachorro foi amarrado a uma caminhonete e arrastado por uma rua na zona norte, próximo ao Igarapé do Passarinho. João Gomes, conta. Boa noite. Exatamente, Siqueira. Muito boa noite pra você mais uma vez. Boa noite a todos que seguem ainda acompanhando a programação do Alerta. A Polícia Civil do Amazonas deve dar início às investigações sobre um caso de maus tratos contra animal que aconteceu durante a tarde desta segunda-feira ali na Avenida Ruxana Bonetti, já na área do Igarapé do Passarinho, na zona norte da cidade. No local, um motorista, um homem que não teve o nome identificado até o momento, acabou sendo flagrado dirigindo uma caminhonete e arrastando um cachorro completamente amarrado pelas patas traseiras. No momento em que esse cachorro era arrastado, pessoas que passavam pelo local acabaram filmando a situação e o vídeo rapidamente foi parar nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que o carro está em alta velocidade, o cão está com as patas dianteiras amarradas e mesmo sendo ali puxado em alta velocidade, já não demonstra nenhum tipo de reação. Horas após o compartilhamento das imagens nas redes sociais, o ativista amazonense pelos direitos dos animais, Amaury Gomes conseguiu identificar o local onde o motorista da caminhonete morava. Ele foi acompanhado de autoridades policiais até o local, o endereço não foi revelado até o momento e o motorista não estava em casa, mas ele também conseguiu o número do telefone e ligou para esse homem. Amaury Gomes destacou que por telefone o motorista informou que o cão não estava mais vivo, estava morto há pelo menos 24 horas e que por conta do cheiro de putrefação, do odor de decomposição, ele preferiu não colocar o animal no carro. Ele então amarrou as patas dianteiras do cão e decidiu arrastá-lo até uma área onde pudesse fazer o descarte do cadáver. Agora à noite, a equipe de proteção aos animais da deputada Joana Dark conseguiu localizar o corpo do cão. O cadáver havia sido jogado dentro do igarapé do passarinho, ainda na zona norte da cidade. A equipe retirou o corpo de dentro d'água e está encaminhando o cadáver para fazer um descarte mais adequado. Ainda segundo Amaury Gomes, as autoridades já estão cientes do endereço do motorista filmado e durante a semana ele deve ser notificado pelo crime de maus tratos contra animais. Volto com você no estúdio, Siqueira. Obrigado, João. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, divos, colheção, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.